Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o passe, né, que eu comprei do evento de Halloween, que eu mostrei pra vocês comprando aí em algum vídeo meu, né, mostrando o evento, mas eu não mostrei ainda o item, né, que vem na oferta, e aí eu falei pra vocês que eu iria trazer em um outro vídeo, tá? Então eu estarei trazendo aqui nesse vídeo pra vocês, né, comprando inicialmente aqui a oferta do passe, que foi R$24,69, vem dois itens, né, um masculino e um feminino, que é uma cabeça aí, que eu vou mostrar pra vocês, e vem ainda R$9.000 de avacões, então eu achei que compensou, porque além de duplicar os pontos do evento, né, também vem com avacões, eu não lembro se os outros passes vieram com avacões, vieram, né, vieram, vieram? Acho que sim, não lembro mais. Acho que vieram sim, e vieram essas duas cabeças, a feminina e a masculina, elas são idênticas, né, eu não vi nenhuma diferença entre uma e outra, mas de qualquer forma, essa daí é a feminina, tá, gente? Irei mostrar pra vocês, achei que ficou muito bem feita, só que, como o Chante falou, a mesma coisa eu penso, não precisaria ter essa cabeça atrás também, né, porque esse rosto de abóbora aí atrás também, é, e esse foguinho em cima, acho que também não tinha necessidade, né? Não que ficou feia, mas eu achei que ficava bonito. Mas, assim, não ficou tão bem feito também não, esse fogo não, mas é uma tentativa já, né? E aí o masculino, né, que é idêntico, 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 gente, eu não vi nenhuma diferença, vocês viram, deixem aí nos comentários, tá? Então é isso. Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram, que tá aqui na descrição, comentem o que vocês acharam aí dessa cabeça horripilante, nossa, tem até faca, gente, credo. Então é isso, fui!